32, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, correspondência, a presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes, ofício da senhora Isabel Jucá e Melo Jacometti, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 10.806-2022, Giovanna Lameirinhas, Arcanjo, coordenadora de pós-deliberação do Tribunal de Conto do Estado, comunicando decisão sobre contribuições patronais previdenciárias devido ao IPSM. Do senhor Edivan Silva Soares, presidente da Câmara Municipal de Diamantina, encaminhando moção de apoio ao vereador Almir Januário Lima, em que manifesta apoio à greve do servidor do INSS e ainda e-mail recebida através do fale com as comissões do senhor Nilton Gonçalo de Sousa, solicitando auxílio da comissão, pois, segundo denunciante, a empresa A e C está promovendo demissões de todos os terceirizados da SEMIG. Suspendo a audiência, a reunião por alguns minutos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É aberto os trabalhos. A matéria recebida e designação de relator, a presidência informa que o presidente da comissão, deputado Selim Sintrossel, recebeu as seguintes proposições, das quais avocou a relatoria. projeto de lei números 3.201 e 3.408 de 2021, no primeiro turno, 3.223 de 2021 e 3.617 de 2022, ambos em segundo, ambos em turno único. informa ainda que, para o projeto de lei número 3.132 de 2021, em turno único, foi designado o deputado Betão. Segunda parte, primeira fase da ordem do dia, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. projeto de lei número 3.201 de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Glay Confranco, que dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego, geridos ou financiados pelo Poder Executivo. indago, indago ao relator, deputado Celinho Sintrossel, presidente da comissão, se está em condições de emitir o seu parecer. sim, deputado. em discurso. por favor, deputado Celinho, apresente o seu relatório, o seu parecer. deputado, de autoria do deputado Glay Confranco, a proposição em epícife dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego, geridos ou financiados pelo Poder Executivo. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Mulher e do Trabalho e da Previdência da Assistência Social. Analisado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela sua juridicidade e constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito aos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14º do Regimento Interno. A fundamentação, a proposição em epícife visa garantir o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego, geridos e ou financiados pelo Poder Executivo do Estado. Em âmbito federal, podem ser considerados marcos legais para a proteção das mulheres vítimas de violência de lei federal número 11.340 de 2006, conhecida como Lei da Maria da Penha. A Lei Federal nº 13.104 de 2015, que definiu o feminicídio como circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio, incluindo ainda o rol dos crimes hediondos em âmbito estadual. Destaque-se a Lei nº 22.256 de 2006, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado. Não obstante, em relevância dessas normas, persistem os índices de violência de gênero no Brasil e em Minas Gerais, o que exige uma atuação específica dos poderes do Estado para a prevenção e o enfrentamento desse fenômeno. Como bem diminuiu, definiu a comissão que os atendeu, antecedeu violência doméstica ou familiar, se caracteriza por ocorrer no ambiente privado e integrar um ciclo intrincado de violência que é, em certa medida, mantido pela dependência econômica das mulheres, 21 em relação ao que é o 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 São Paulo. A inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica ao mercado de trabalho é importante não só pela igualdade de direito, mas também porque sua independência financeira confere-lhes possibilidades concretas. para romperem com o ciclo de violência. Diante da relevância do tema, esta Casa aprovou a Lei 23.680, de 6 de agosto de 2020, que cria um banco de emprego para mulheres vítimas de violência, visando a sua inserção ao mercado de trabalho. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que, em parte, a matéria já se encontra regulada no âmbito estadual pela Lei 22.256, de 26 de julho de 2016. Por essa razão, entendeu ser mais conveniente inserir o artigo 4º da referida lei entre as ações que poderão ser adotadas na implementação de políticas públicas de que ela trata o atendimento prioritário às mulheres vítimas de violência nos programas de qualificação profissional e de geração de renda implementados ou financiados pelo Estado, dispositivo que atende ao objeto principal da proposição em comendo. A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, no seu turno, reconheceu a importância da matéria para a proteção das mulheres vítimas de violência e para as ações de inclusão produtiva das mulheres. Acolheram, assim, o substitutivo número um da Comissão de Justiça. Entendemos que, na forma do substitutivo número um, a proposição adensa o conteúdo da política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Julgamos que seu conteúdo pode contribuir efetivamente para o ingresso das mulheres do mercado de trabalho ou em iniciativa de geração de renda, podendo, por consequente, contribuir para o rompimento do ciclo de violência ao qual elas estão imersas. Conclusão, presidente, em fase do esporte, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.201 de 2021. Em primeiro turno, na forma do substitutivo número um, apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. Este é o relatório, presidente. Obrigado, deputado Celíncio Introssel. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerre-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que discordem do parecer do relator, se manifestem pelo microfone. Em votação, aprovado. Passa-se a segunda fada do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.223 de 2021, em turno único. De autoria do deputado Fábio Avelar, parecer pela aprovação, relator Celíncio Introssel, que declara de utilidade pública a Associação Imaculada do Espírito Santo, com sede no município de Divinópolis. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerre-se a discussão. Em votação. Votação do projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado João Magalhães? Te pedi só para liberar o microfone, João. Voto sim, senhor presidente. Voto com o relator. Como vota o deputado Celín Cintrossel? Deputado Celín, vota sim. Deputado Marquinhos Lemos também vota sim. Aprovado o projeto de lei número 3.223, barra 2021. Em votação, o projeto de lei 3.617, de 2022, turno único, que declara de utilidade pública a promoção humana, com sede no município de Perdões, projeto de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, para ser pela aprovação, relator Celín Cintrossel. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerre-se a discussão. Em votação. Pelo processo nominal. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, senhor presidente. Voto com o relator. Como vota o deputado Celín Cintrossel? Deputado Celín Cintrossel, vota sim, presidente. Deputado Marquinhos Lemos também vota sim. Aprovado o projeto. Parecer de redação final. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei. Número 706, 776 de 2019, 1.438, 2.228 de 2020, 2.424, 2.450, 2.828, 2.883, 2.888, 2.961, 2.977, 2.995, 3.028, 3.206, 3.237, 3.259, 3.264, 3.349, 3.390, 3.428 de 2021, 3.530 e 3.545 de 2022. Em discussão dos pareceres, não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação dos pareceres, os deputados que desejar manifestar contrariamente manifestem-se no microfone. Em votação. Não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Em votação. Obrigado. Obrigado.